Fala aí, meus queridos seres logísticos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje é para ser uma aula mais descontraída, mais bacana, mais interessante, até porque vai envolver filmes. Eu não vou dizer filmes de Hollywood, porque Hollywood meio que deu uma decaída. Agora o negócio é streaming, então aqui vocês vão ver que vão encontrar essas minhas dicas de filmes nas plataformas da Star Plus, da HBO, da Amazon, da própria Netflix. Então vocês vão ter que dar uma procurada aonde está o filme passando nesse momento disponível gratuitamente. Gratuitamente também não é verdade, na plataforma que você utiliza aí. Mas olha só, então eu pesquisei e fiz um recall dos filmes que mais me impactaram, ou seja, os cinco melhores filmes que ensinam sobre, falam sobre logística. E nesse processo de seleção aí, eu não consegui, eu tive que botar mais dois aqui, voltados principalmente para o tema de negociação, porque eu não consigo desassociar a palavra logística com negociação, ao contrário. Entendo que negociação está muito no nosso cotidiano. A gente está negociando com o caminhão, a gente está negociando com os clientes, a gente está negociando com os fornecedores, a gente está negociando com a equipe, gestão de pessoas. Portanto, negociação é um processo que sim, faz muito parte dos nossos soft skills. Para quem não está ligado, soft skills estão aqui, a gente tem um card sobre isso. Focado assim no teu desenvolvimento. Então nada melhor do que você escolher aí algum desses filmes aí para dar uma olhada. Vamos começar por onde? Mas antes de começar, eu já ia esquecendo a coisa mais importante de todas aqui, é que se você entende que esse conteúdo te ajuda de alguma forma, se esse canal te ajuda, te peço a gentileza, aproveita aqui e te inscreve nesse canal. É muito importante que a gente torne o canal grande e relevante no mundo dos negócios para a tomada de decisões, assim, ajudando a também trazer mais conteúdo interessante, mais cases e assim por diante. Inclusive, nessa linha de cases, e por isso que é importante que tu te inscreva, nós temos aqui só uma playlist com cases, ou seja, cases práticos, onde a gente foi a algumas empresas e trouxe o que essas empresas estão praticando na realidade, lá do seu dia a dia, em termos de eficiência dentro da operação logística. E o teu like aqui, eu quero que tu comente qual desses filmes você já assistiu e qual filme que você colocaria nessa lista aqui, também pode comentar, que eu não levei em consideração e talvez eu não tenha visto. Então comentem aqui também os filmes que vocês viram aí e que tem a ver com logística. E eu vou começar a minha lista com esse quinto aqui e ele me impactou muito na minha vida. Eu vou dizer que é muito mais do que o impacto na logística, ele impactou na minha vida. E até hoje eu fiz meus filhos assistirem esse vídeo justamente pela mensagem, tem várias mensagens no filme. Ele é um filme de ficção científica e que ele rola lá em 2169, tá? E esse filme foi lançado em 2011 e ele, ou seja, é uma ficção super lá na frente, tá? Super lá na frente. Mas ele tem umas mensagens sociais, assim, importantes, né? Troca de classes, como a gente nasce pobre, difícil se tornar rico, essas coisas assim. Mas a grande mensagem aqui é, quanto vale o teu tempo? E isso pra mim trouxe uma relevância muito grande na minha vida, porque eu comecei a pensar o seguinte, pera um pouquinho, cara, será que, por exemplo, se eu tivesse que pagar por esse tempo, será que eu pagaria? Quanto vale o meu tempo? Esse tipo de questionamento. Por quê? Porque lá eles começaram a perceber o seguinte, que desenvolveram uma tecnologia que a pessoa tem um timer. Então, quando chega lá com seus 20 e poucos anos, o timer se liga e ela para de envelhecer. A tecnologia para de envelhecer. Entretanto, tu tem longevidade, mas tu paga pelo teu tempo. Então, a moeda, o câmbio da época é teu tempo. Então, se tu quiser comprar um prato de comida, tu paga 10 minutos da tua vida. E esse timer, ele controla quanto tempo tu tem de vida. Então, as pessoas lá não caminham, elas correm, elas dormem pouco, elas trabalham muito para poder ter mais tempo de vida e assim por diante. Então, isso fez muita diferença na forma de eu gerencionar, na forma que eu gerencio o meu tempo, sempre buscando otimizar mais e principalmente dando valor ao que importa em termos de tempo. O preço do amanhã é o nome desse filme aqui. Eu comecei do quinto e vou chegar até o primeiro aqui, tá? Então, o preço do amanhã aqui. E as gurias talvez gostem, o ator principal era o Just Kimberland. Bonitão, né? Então, preço do amanhã, uma referência muito legal na gestão do teu tempo e começar você a pensar assim, ó, se tu tivesse que pagar as coisas que tu consome com o tempo de vida, será que tu compraria, por exemplo, né? Quanto tempo eu tenho de viver trabalhando para poder comprar um carro, por exemplo, que é um item, né? Assim por diante, outras mensagens lá. Aí, cara, o segundo... Puta, esse filme aqui é muito bom, cara. É muito bom. Principalmente porque ele trata sobre um assunto que a gente fala muito aqui. Quando a gente faz, por exemplo, um diagnóstico dentro de um armazém, a gente olha os tempos e movimentos, o diagrama de espaguete, a gente faz a avaliação do armazém e da produtividade do pessoal. Então, o filme Fome de Poder, estrelado por Michael Keaton, que, inclusive, ele fez o segundo filme aqui também, e ele, lembram, ele foi até Batman, o Michael Keaton foi um baita de um ator, ou é ainda, né? Um baita de um ator de Hollywood. E nesse filme de 2016, ele interpreta o cara que pegou a ideia, por incrível que pareça, não foi dele a ideia do McDonald's. Ele pegou a ideia de irmãos que eles idealizaram o McDonald's. Por quê? Porque o fast food, na época, não era fast. Percebam isso. Aqui é o cara que idealizou o fast food. Então, o processo produtivo da comida é extremamente errado. Inclusive, nós temos um vídeo aqui falando sobre o McDonald's, mostrando, assim, a engenharia de produção que tem por trás da produção do sanduíche. E no filme mostra os irmãos que o Michael Keaton queria comprar o negócio, queria se tornar sócio deles. E ele olhou, assim, como é que eles tiveram a ideia, como é que eles conseguem produzir sanduíches tão rápidos e atender a galera vendendo a um preço bem barato. E eles foram lá no estacionamento. Não percam essa parte do filme, é muito legal. Eles foram lá no estacionamento do filme. Eu não sei se a gente vai poder mostrar com imagens de cobertura aqui, porque muitas dessas imagens são pagas. A gente não pode mostrar aqui, mas vamos avaliar aí quem vai avaliar o nosso editor ali, o Thiago. Então, o que acontece? Ele bota lá num estacionamento e ele desenha em escala real aonde fica a fritadeira de batata frita, aonde fica a prensa do hambúrguer, aonde fica o pão, aonde fica isso. E começa a criar o layout da cozinha do McDonald's pra ver qual é a melhor forma que não tenha cruzamento entre pessoas, que as pessoas não se batam, que use o menor número possível de colaboradores. Que é muito o que a gente faz quando a gente vai pra dentro de um armazém, fazendo um diagnóstico da operação. Temos em movimento o diagrama de espaguete pra que a pessoa tenha todo o tempo de vida dele sendo o melhor aproveitado possível, que ele caminhe menos, por exemplo, dentro do armazém. Porque o cara do armazém, ele é pago pra separar a mercadoria, por exemplo, e não pra ficar caminhando dentro do armazém, se estressando, fadigando dentro do armazém. Aproveitando o melhor possível o tempo do cara usando uma metodologia de engenharia de produção que é muito aproveitado. Então, fome de poder. Sem falar que ele mostra toda a história do McDonald's que é muito interessante. E também, cara, ele mostra como é que foi que o McDonald's descobriu qual era o modelo de negócios. Por incrível que pareça, o modelo de negócios do McDonald's não é vender sanduíche. Não é por aí que ele monetiza o negócio. Veja o filme, é muito legal. Terceiro filme, A Fábrica de Loucuras. Loucuras. Sim, cara, é uma comédia, também com o ator principal, com o Michael Keaton, só que esse aqui é Super das Antigas. Certamente ninguém de vocês já viu, mas eu ainda insisto que vocês vejam esse filme. Ele é de 1900... Eu ainda insisto que vocês vejam esse filme. Ele é de 1986, Super das Antigas. Quando eu fiz o meu mestrado, os professores indicaram pra gente ver esse livro, esse filme, A Fábrica de Loucuras. Por quê? O que que acontece? É uma fábrica na cidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, e que eles iam fechar a fábrica. Não tava dando dinheiro à fábrica, iam fechar. E um dos das pessoas lá, líderes da empresa, não gestores, um dos líderes da força de trabalho, teve a ideia de convidar uma fábrica japonesa pra comprar a fábrica deles na Pensilvânia. Perceba, o filme é uma comédia e literalmente é muito engraçado, mas ele traz muitas mensagens de logística, de engenharia de Lean em cima disso. E principalmente, também subliminarmente, a questão das diferenças de cultura, entre a cultura japonesa, super disciplinada, super engajada, e a americana, assim, meio desleixada, né? Então ele mostra isso. Então ele se torna, assim, o herói da cidade, porque ele salvou a fábrica, porque a empresa japonesa a comprou. Mas ao longo do caminho, o problema é cultural, a metodologia japonesa super criteriosa, tu não pode soldar o veículo de qualquer jeito, tem que ter um procedimento pra isso, tem que ter uma metodologia pra isso, tem que ter uma instrução operacional pra fazer isso, ou seja, todos os soldadores tem que trabalhar do mesmo jeito, porque metodologicamente foi a melhor forma que existe, que dá menos problemas de garantia, mais longevidade pro produto, e assim por diante. E os americanos não queriam fazer de qualquer jeito. E aí, cara, mostra no filme justamente a metodologia. Então, percebam bem, aqui a gente fala muito sobre gestão do tempo, aqui sobre engenharia de produção, aqui sobre metodologia, que não pode ser de qualquer jeito, que tem que ser de um jeito ideal, e essa metodologia tem que ser da empresa, e não do colaborador. não pode ser cada colaborador fazer do seu jeito. Alguém enxergou isso na prática aí, na sua empresa? Outra dica interessante aí, apesar de ser um filme antigo, mas ele é muito útil pra hoje, pra qualquer situação de hoje, tá? O segundo, cara, é muito legal, O Senhor das Armas. Esse filme aqui, cara, ele é muito bom, ele é de 2005, tem um elenco super bom, liderado assim, com o ator principal, com o Nicolas Cage, hoje eu acho que o Nicolas Cage tá meio em baixa, mas na época ele tava bombando, 2005, né? E, cara, vale muito a pena ver, porque o Nicolas Cage interpreta um Senhor das Armas, que é um adjetivo, assim, pra quem trafica armas no mundo, ou quem comercializa, quem vende armamentos no mundo. E conta a história dele ao longo do tempo, como é que ele começou, e como é que ele ficou rico. Mas, Chico, o que tem a ver com logística isso? Porque tu imagina o seguinte, tu tem que fazer um delivery, tu tem que entregar a tua mercadoria num lugar em conflito e que não pode passar pelas vias normais. Então, ele constituiu uma frota de aviões, uma frota de navios, porque ele tinha que fazer tudo de forma pirata e chegar nos lugares com armamento em áreas de conflito, super perigosas e sem documentação, ou seja, não era uma importação tradicional, era um contrabando. Porque acontecem áreas que são de conflito, normalmente, são áreas fechadas, ou seja, não pode importar nem exportar nada. A ONU vai lá e bloqueia o comércio internacional desses caras. Então, tudo é meio contrabandeado. E aí que os senhores das armas ganham rios de dinheiro porque eles aí pegam preços absurdos sobre isso. E fala muito em conflitos dentro da África e aí fala lá do diamante de sangue porque os caras pagam o armamento com diamantes que são tirados da natureza e assim por diante. Então, O Senhor das Armas é um filme muito legal. Cara, tu começa a ver do início ao fim, tu não solta ele e tu vai enxergando muito sobre a logística internacional e a habilidade que o Nicolas Cage, eu não me lembro o nome do personagem, mas que o Nicolas Cage interpreta para burlar as autoridades e que tinha lá na época o Ethan Hawke correndo atrás do Nicolas Cage. O Ethan Hawke era o fiscal da Lei de Comércio Internacional e correndo atrás para pegar o contrabando dele e ele criando artimanhas incríveis lá e é um filme baseado em fatos reais assim como O Fome de Poder. E o primeiro de todos, o melhor de todos, eu botei na ordem aqui justamente para isso, é o Náufrago. O Náufrago. Cara, esse filme aqui, não sei se vocês viram, eu vi, ele também não é um filme muito novo, ele é de 2000, portanto, cara, na verdade, ele faz bastante tempo, né, com Tom Hanks, um baita ator, né, e, cara, o que eu acho legal nesse filme? Principalmente o início quando mostra o personagem, o personagem Chuck Nolan, mostra super estressado, pegando um avião gordo, obeso, sobrepeso, estressadíssimo, que gerenciava as entregas da FedEx no mundo inteiro e ele tinha como responsabilidade fazer as entregas on time, então ele ia nas unidades do mundo inteiro passando metodologia, né, da fábrica de lucro, passando metodologia para as unidades do mundo inteiro e ele pega um voo em Memphis, onde é a base da FedEx, inclusive eu tenho um vídeo aqui também falando de como é que funciona a FedEx, porque a FedEx foi quem criou o hub logístico que é usado hoje em todos os modais de transportes e ele partiu de Memphis para ir para algum lugar e o avião crash, cai e ele cai dentro de uma ilha perdida e era um cara que botava timers dentro das caixinhas da FedEx e mandava para os lugares para ver quanto tempo levava para chegar, certo? Ó, o tempo, preço da manhã, o tempo e ele entregava as caixinhas e controlava o Tyler, então normalmente ele despedia a caixinha e ele ia para a unidade para receber a caixinha e ver quanto tempo levava e ele trabalhava na melhoria contínua desse processo, então é um cara que estava sempre lá contando segundos e foi parar numa ilha deserta onde tudo que ele tinha era tempo e ele teve que se transformar para lidar com isso e fora a questão da FedEx e uma curiosidade assim, esse filme muita gente acha que a FedEx patrocinou o filme mas na verdade não o diretor do filme convidou a FedEx para fazer a locação lá então tinha que levar todos os equipamentos da produtora do filme para lá as pessoas etc mobilizar dentro daquela ilha e eles convidaram a FedEx para fazer isso e em contrapartida em vez de eles pagarem contrapartida aparecia a imagem deles só que a FedEx estava querendo não fazer isso porque eu não quero associar a FedEx a minha imagem a um avião caindo pegando fogo explodindo minhas caixinhas dos meus clientes todos espalhados pelo mar mas aí o próprio presidente foi quem decidiu isso e aprovou e aí apareceu a FedEx lá inclusive no final do filme quando acham o Tom Hanks aparece um vídeo do presidente da FedEx fazendo o bem-vindo dele de volta para a empresa assim por diante e tal então é muito legal bom eu prometi para vocês cinco filmes sobre logística mais dois de negociação e eu duvido vocês acertarem que filmes são esses esses filmes aqui são muito legais e provavelmente vocês não vão imaginar quais são o primeiro deles cara é Uma Linda Mulher um filme das antigas de 1990 com a inesquecível Julia Roberts e fazia par com o Richard Gere e eles e ela negociando o programa com ele cara muito engraçado e ele negociando e os dois assim fazendo a negociação é muito interessante de ver justamente quando você está definindo o teu preço que você está disponível a pagar e verso quanto o teu oponente na negociação também está a receber e a pagar então ele mostra justamente essa negociação ele mostra justamente em várias cenas do filme a barganha acontecendo e mais para o final do filme mostra o Richard Gere adquirindo empresas e a negociação que existe uma negociação às vezes assim baseada muito em informações e que negócios que valem milhões de dólares e que a informação também representa muito e como é que ele articula para ter como fonte de negociação as informações para poder ganhar melhor o preço então cara esse filme aqui é muito legal quando você olhar o filme tente olhar pela perspectiva da negociação que tu vai encontrar muitos easter eggs ali dentro sobre negociação e o cara o filme que para mim também foi muito importante aqui o lobo de wall street o lobo de wall street cara isso aqui é definitivamente uma aula de negociação e novamente ele que eu acho que é um ator assim fantástico o leonardo de capro numa atuação maravilhosa de novo ele interpreta o lobo de wall street e ele ensina os seus corretores a vender as ações então ele dá uma aula de negociação mas olhem não porque ele tem muita sacanagem assim né ele é meio estrelionatário mas não olhem pela perspectiva olhem pela perspectiva que ele encanta o cliente com o produto então ele tem uma estratégia ali fazendo com que para quem ele está vendendo o cara só diga sim porque as ofertas que ele faz são assim ofertas que eu diria ofertas que não tem como tu negar inclusive tem um termo para eles mas me fugiu aqui então o lobo de wall street cara ele principalmente quando ele está na ascensão da carreira dele aonde ele faz muita venda e ele tem que se envolver nesse aspecto assim cara muito bom negociação e ele motiva a galera do time dele na negociação e eles tem um engajamento cara olhem por essa perspectiva tentando enxergar a negociação vocês vão adorar espero que o TV não tenha ficado muito longo mas eu fui me empolgando aqui com os vídeos né fui me lembrando de conteúdos que eu gostei e que me impactaram na minha vida e que me influenciaram de alguma forma espero que faça da mesma forma com vocês e vou deixar aqui ainda cara tem muita playlist tem muita playlist de conteúdo pra vocês dentro do nosso canal então deem uma olhada nas playlists ali cara gestão de armazéns gestão de estoque assim por diante não se esqueçam que todas as terças-feiras às 20 horas nós estamos ao vivo pra fazer uma live que a gente chama de aulão que é uma aula de grande conteúdo sobre o tema de logística e supply chain transporte com convidados às vezes é eu sozinho muitas vezes eu tenho convidados falando sobre os temas importantes aí pra vocês uma aula ao vivo e vocês têm a oportunidade de dar uma interagida e tirar suas dúvidas comigo terças-feiras às 20 horas inclusive vou deixar o link aqui pra você entrar pro mailing do aulão e receber as notificações de qual é a aula da semana nós distribuímos alguns brindes lá principalmente livros camisetas sociologísticos assim por diante e não percam a oportunidade vou deixar dois vídeos aqui pra vocês vou deixar o vídeo aqui da Multilaser e o vídeo da RinoD pra vocês darem uma olhada que são dois cases bem bacanas aqui era isso por hoje beijo no coração até o próximo vídeo valeu Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri